Música 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 Olá a todos, aqui é o vídeo do canal da Brave One E vamos jogar Five Nights of Redis Esta vez, não é o 4 É o Five Nights of Redis O primeiro, vais ver New, não tinha Ah não, tem que eu tinha, New Game Freddy Amp e The Family King for Security Ok, ok, ok É um bocado isto Bem, noite Primeira noite Vamos lá Dejei-me só, então Ok Ok Ok, comece Oto faq Oto ca... To 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 ca... Oto ca... Noi... Oto ca... Oto ca... Uh... I want to record a message for you To help you get settled on your first night Um... Um... I actually worked in that office for welling But I can't tell you There's nothing to worry about Uh... You'll be fine Con Disney to a lado Que eu pare con David Oh... Damnit Ok Uh... Let's see First there's an introductory greeting from the company That I'm supposed to read What the fuck And it's kind of a literal thing, you know Um... Welcome to Freddy Gaspberries Pizza A magical place for kids and grown-ups alike Where fantasy and fun come to life Gaspberries entertainment is not responsible for damage to property or person Upon discovering the damage or death of the third a missing cause of the form of living in 90 days As soon as property and from the system Which is why I'm gonna press it It's got to be replaced Blah 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 Now they might sound bad, I know But there's really nothing to worry about No No, to the The other characters here do get a bit quirky at night But do I blame them? No If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years If I never got a bath I'd probably be a bit irritable at night too Thanks dad Deve estar com o louco, está aqui este dia 21, onde eu estou aqui sentado que está a frente. Tu podes escalar, mas não é cada quadro aí. Ele se tornou por muito tempo. 2000 anos depois... ...de dia também. E aí, o bairro de 87... Boring... É incrível que a humanidade possui viver sem a frontal lobe. Você não disse uma palavra mágica. PLEASE! Gorda! Eu aceito! Agora, sobre a sua segurança, a única coisa que... O que é? É o que é? O que é? É o fato de que esses caraceres... Se eles se encontram depois de uma hora, provavelmente não reconhecerão você como uma pessoa. Eles provavelmente vão ver você como um metal endosculpin, sem o costume. Agora, desde que é o que está no rules aqui no Freddy Fazbear Pizza, eles provavelmente vão tentar forçá-se você dentro de um freddy fazbear suit. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que começou o jogo? Oh Jesus! Algumas mulheres fazia sua cabeça clara... Todo mundo real. Mas, antes da... Dedicico!!! Ou seja... Como que era um... Para estirar os deprões numeral de tämä... Para estirar os deprões... Alright, good night Thank you, vai-te embora e ainda volto mais Jesus Desculpe a dar a nervado é porque isto aqui O gajo não se cala com o som, Jesus O cara está fechado Estou sendo mais segura assim Gosta muito de magia Bem Agora vamos ver estes quebras, o que é que é para aqui? Ok, parece um Um manequim com cabeça de pato Ok Alguém fez anos? Ou o que? WTF? Estes gajos são meio esquisitos 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 Ahmm Aqui é só cabeça Os fredis, exatamente Só um ligado agora Está igual Não posso ir a casa bem Por causa este Não sou nem para ir a casa bem Cadê? Isto nem justo Agora lá estão E Ahmm Ahmm Camera de zero audio audio Ok, aqui não da para ver A camera está desativada Só na um lado Não quero estar a olhar para o preço Ahmm Ok, aqui não é nada Isto é a casa da Band Sport, não sei, a 55%, acho que estou a gastar a bateria demais. Estou um bocado nervoso, já não joguei este jogo há muito tempo, mas a última vez cheguei ao panel do susto. Agora precisava do caô do vento e da ventoinha, mas não está indo a tapinha. Eu vou dedicar isto, vou dedicar isto agora. Onde que foi? Qual a situação, só puxar com aνα? Não, não, acho que é boas e não foi! Não, não, não era, não era só o cheio de vocês? Não é não, não é, não era... AAAAAA! Eu já sabia Não tenho vontade de áudio Não tenho Ah, deixa eu pegar por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se não gostaram, não gostaram Mas se gostaram, então levaste Gratia Até a próxima pessoal